Oi meninas, oi meninos, tudo bom com vocês? Então tá bom, eu acabei de acordar, a gente tá indo viajar, porque o Adalto tá de férias e eu vou levar vocês comigo, porque eu acho muito legal esses negócios de vlog. Então o Adalto foi levar as malas lá embaixo, acho que nós vamos ficar uns 3 dias só, o meu acabou de escorregar no piso. Ele vai junto, o Romeu vai junto na viagem, aí eu vou mostrando pra vocês a estrada, essas coisas todas, e eu espero que vocês gostem, também vai ficar pra gente de recordação, tá bom? Beijo, tchau! Oi, a gente parou aqui no mercado, Adalto desceu, pra comprar alguma coisa pra gente comer. Eu nem contei pra vocês pra onde que eu vou, a gente vai pra Santomé das Letras, fica em Minas Gerais, tá 4 horas de viagem daqui, tomara que o Romeu aguente, porque é a primeira viagem da vida do Romeu, lá, pra quem não conhece, né, a cidade dos Rips, super famosa, e lá tem bastante cachoeira, tem gruta, assim, caverna, sabe? E é bem legal, e a gente é bem aventureiro. Já saltamos de praquedas, já fizemos rafting, já fomos na segunda maior tirolesa do mundo, a gente gosta dessas coisas de aventura, e lá tem bastante coisa pra fazer, assim, de cachoeira, de entrar em caverna, a gente gosta. Eu gosto muito de Santomé, e meu pai tinha uma pousada em Santomé, só que agora ele não tem mais, ele vendeu pro amigo dele, e nós vamos ficar hospedados na pousada que era do meu pai, que agora é desse amigo dele. Então é isso, beijo, tchau! Acabamos de chegar em Minas Gerais, passamos agora o... vamos falar? É, tipo a fronteira de São Paulo com Minas, divisa de estado de São Paulo com Minas. Chegamos em Três Corações, que é a cidade do Pelé. Quando a gente entra na cidade, por esquecer de filmar, tem uma estátua gigantesca do Pelé. Na volta eu vejo se eu lembro de filmar, é isso. Aí, assim que... Três Corações é a última cidade até chegar em Santomé. Aí é uma subidinha e a gente chega e eu mostro quando a gente chegar, eu mostro mais. O piloto... e o copiloto aqui, ó. Ó, Romeu! O copiloto. Copiloto, dirigindo. Começando a subidinha. Começando a subidinha. Até daqui a pouco. Eu não sei, mas o Santomé deve ser ali em cima. É, é logo ali, Santomé, ó. A gente acha. Porque é muito subida. É logo ali, atrás das montanhas azuis. E o Romeu tá... Deve que a gente não dá água pra esse animal. O Mel. Dá um oi pro povo do YouTube. Que vocês oi, o Minito. Dá um oi pro povo do YouTube, amor. Oi. Oi. Só fala isso nos vídeos, só. Oi. A gente tem mais quanto tempo? De viagem? 20 minutos? Meia hora de viagem. Olha que lindo. Tamo chegando. Assim que chegar, eu volto. Tchau. As pedras das piscinas, né? Aquelas pedrinhas que tem, assim, na beira da piscina, sabe? Que não esquenta. Que não esquenta com sol. Pode avisar que não tem lugar. Elas são daqui, de Santomé. Todas as piscinas que você vê que tiver pedra em volta, aquela que não esquenta o pé, que nem ele falou, é de Santomé das Letras. Que são os produtores da natureza. Chegando. Aquela parte branca que tem o cabelo do dedo aqui. É de Santomé. Coloco na descrição do vídeo porque chama Santomé das Letras pra vocês. Nosso querido e amado Wikiped vai falar pra gente. Porque a gente não... Você sabe por que chama Santomé? Nem eu. Nem eu. Deve ser padroeiro pra citar. É, deve ser. Padroeiro meio ruim. Padroeiro meio ruim. Agora são 4 e 6 da tarde. Isso porque na semana era 10 e pouco da manhã. Ah, mas a gente parou também 3 vezes na estrada. O perro se indicar, tomar água. A gente também. A gente parou pra comer. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, chegamos em Santomé. A cidade fica bem aqui. Tuqui, tuqui. Tá vendo? Agora dá pra ver. As pedras. Haja pedra, que nem o Adalto falou. A gente acha que distribui pro Brasil inteiro porque... Aonde tem piscina tem que ter essas pedras aí. Tem mais um lugar no Brasil. Tu tem? E é isso. Olha o tanto de pedra. Vamos aí. Tá bonito de se ver, né? Eu acho. No meio da rodovia. No meio da rodovia. Não tem ninguém aqui. Só tem a gente que vem pra Santomé nessa vida. A gente e alguns hippies perdidos por aí que vêm pra cá. Né? É nada. Isso daqui bomba. De feriado, sim. Não é de maconheira. Se não, tu vai achar que a gente é maconheiro também, Adalto. Ó, eu não sou maconheira, viu? Adalto. Não, não sou. Nem o Adalto. Você é maconheira? Olhe para além de da verdade. Não, olha não. Sou uma pessoa de família. Você é de família, Romeu? Ele disse que é. Então tá. Daí eu filmo um pouquinho do centro. Porque a gente vai dar uma rodinha, né? No centro. No centro. Não. Sobradinho. Nós vamos pra Sobradinho, eu acho. Sobradinho é uma rua, o centro. Meu pai falou que agora cresceu. Nós vamos filmar Sobradinho pra vocês. É legal. E pra dar de recordação também. Não só pro povo do YouTube, não. Só pra nossa recordação. Estamos chegando, tá? Ó lá. Tá vendo? Passou um carro. Não é Cidade Fantasma. Vocês viram, né? Vocês ouviram o barulhinho do carro. Tá vendo? E eu lá atrás achando, ó, que montanha linda. É pra onde eu tava indo. Ó, tá vindo outro carro, tá vendo? Tô vindo embora. O carro. O carro. Ah, é, então. Tem um negócio aqui que a gente vai pra filmar. Que é chamar Ladeira do Amendoim. Que é uma subida, né? Aí você deixa o carro desengatado. E... Com o freio de mão solta. Com o freio de mão solta. Aí em vez do carro descer, né? Ele sobe sozinho. Amor, legal. Tem gente que fala que é ilusão de ótica, mas sei não. Adalto, eu acho que é o que? Magnetismo. Minérios. Os minérios que tem aqui. É muito legal. Aí a gente mostra se a gente for lá. Ah, a gente vai, né? Pra filmar. É legal. É isso aí. Tem um monte de coisa legal aqui. Super indico a cidade pra quem gosta de reggae. Pra quem gosta de um rock, assim, anos 50, não. Anos 60, 70. É, aqui chegou só até 60. É, aqui chegou até 70. Não, 70 também te arrepi. Essas coisas assim, meio bicho grilo, assim, eu super recomendo. Só se você gosta. Ah, mas apesar que eu também gosto de maquiagem, de MAC. Ah, mas se você gosta de natureza, se você gosta de ter um pouco de paz, se eu tomar esse super indicado pra você. Procure a paz interior na sua vida. É isso aí. Tchau. Acabamos de chegar. O meu já entrou na água. Tem uma quedinha d'água aqui, ó. Depois ela cai lá pra baixo. Olha isso, gente. Não sei se a iluminação tá boa. Mas... Não vai cair, não. Uhul! Ah! Peraí que eu vou ajudar. Muito bem, garoto! Machucou? Tá muito gelada. Decidimos compartilhar com vocês. Por quê? Porque vocês merecem. Porque vocês se inscrevem no meu canal. Entendeu? Né, amor? E é muito bom compartilhar com vocês essas coisas lindas da vida. Vem com a gente que eles não vão se arrepender. Vou fazer o post no blog também. Porque vale a pena. É muito bonito. Então é isso. Se a gente ver alguma coisa mais... Bonita, interessante. A gente volta a filmar. Porque pegamos a estradinha de novo. É que só tem árvore. Não que a árvore não seja bonita, né? Eu vou descer para mostrar. Adalto disse que vale a pena. Nossa senhora, lindo! Gente, vê isso daqui. Desculpa se tiver muito vento. Mas, gente, vê se isso daqui não é a coisa mais linda do mundo inteiro. É muito bonito. Isso a gente não vê em São Paulo. Nem na minha cidade, que é Jundiaí. Tem as terras lá, mas... Tipo, isso aqui é muito bonito. Vou desligar agora que eu vou tirar umas fotos. Então tá, beijo. Vai! Tá filmando! Vem, criança! Ela chega, senhora de casa. Vista, gente. Muito bonito aqui. Eu não sei se a iluminação tá boa por causa do horário. Espero que esteja. A visão aí é pirâmide. A visão da cidade. Muito bonito. Ai, por aqui? Aqui? Eu vou desligar, gente, que eu vou descer e é um pouco alto. Eu tenho medo de cair. Então tá, daqui a pouco eu volto. Os dois subiram na pirâmide. Eu não tenho coragem desse negócio aí, não. Tudo bem que eu já saltei de paraquedas, mas tinha o paraquedas, né? Não, é daqui a cima da cabeça. Dá? Ah, não. Não vou. Eu não quero. Eu não vou subir. Eu sou covarde. O rabo é aí. Eu vi no negócio. A pirâmide é em formato de escorpião. Porque daqui dá pra ver a constelação de escorpião. À noite. Lógico. E o cara tava falando pra gente que o sol se põe e é muito lindo mesmo. Vamos ver se nós vamos fazer isso hoje. Eu nem vou me mostrar porque eu tô tudo suada. Toda vermelha. Toda vermelha. Eu vou descer aqui. Peraí. Vou me virar, né? Haja pedra aqui, né, galera? Daí tem uma entradinha aqui, ó. Pra pirâmide. Tem umas latinhas de lixo pro povo. Consciente. Gente, olha isso. Isso é um mundo de pedra. Estamos na idade das pedras. Daí aqui entra pra pirâmide. É mais bonitinho. Eu achei. Sei lá. Então, tá fichado porque, óbvio, o ser humano é destruidor. Alguns, né? Vamos generalizar porque eu não sou destruidora. É isso, gente. Tô aqui fora. Filmando. Vai aparecer aí na janelinha da pirâmide? Quatro janelas da pirâmide simbolizam os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Olha lá o bem. Romeu. Você tá turistando, Romeu? Você tá turistando? Tá muito calor, né? Vai descer lá? Você viu o que tem o símbolo do paz e amor ali de pedra? Vou lá fotografar. Venha, Romeu. Eu vou lá. Eu vou lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto